ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Agressão policial, PMs da Força Tática são flagrados enquanto torturam e espancam três jovens na Zona Norte. Provavelmente será pedido ainda hoje a prisão preventiva desses policiais. Zona de execução, mais três pessoas são mortas a tiros no Tarumã e número de homicídios chega a 10 em dois dias na Zona Oeste. Violência no viver melhor, homem é executado em briga por áreas de tráfico de drogas na Zona Norte. Insegurança na colônia Antônio Aleixo, moradores denunciam constantes assaltos e traficantes ameaçam com lei de silêncio. Se esta básica, mais barata, redução não chega a 2% e consumidores também não sentem diferença no bolso. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Corregedoria da PM abriu inquérito policial militar para apurar denúncia de agressão e tortura contra três policiais da Força Tática. Eles foram filmados enquanto agrediam três jovens na comunidade Jesus Mideu, Zona Norte da capital. Os PMs já foram afastados e podem ser presos nas próximas horas. O relato é de tortura. Um deles pegou um pau, falou bem assim, tu já apoiou da polícia alguma vez? Eu falei não. Aí ele falou bem assim, pois hoje tu vai apoiar, empinou a bunda, empinei a minha bunda. Aí ele me deu três porradas. Na hora que ele me deu a terceira, eu caí. Na hora que eu caí, ele já me deu, ele não tapou pra me levantar de novo. Diante da covardia, famílias revoltadas. O sentimento de revolta, né? Porque nunca aconteceu isso. Eu moro dez anos aqui nesse bairro, eu nunca vi isso, mano. Nem por bandida, eles nunca fizeram isso. Vem fazer pra uma menina dessa. Eu quero justiça, isso não pode ficar assim. São dois adolescentes, meu filho trabalha. Meus dois filhos trabalham, isso não pode acontecer. Era madrugada da última terça-feira. Como de costume, os jovens conversavam em frente a este bar, que fica próximo à pizzaria do outro lado da rua, de onde eles tinham acesso à senha do Wi-Fi. Por isso, escolhiam este local para conversar. Mas, da última vez, não esperavam que a polícia chegasse e, de forma truculenta, começasse a agressão. A ação truculenta de três PMs da Força Tática foi gravada por esta câmera de segurança. No vídeo, os policiais abordam três jovens. Um deles é uma adolescente de 15 anos. Logo depois, iniciam as agressões. Um deles chega a quebrar uma tábua nas costas da vítima. A sessão de tortura e espancamento dura quase duas horas. Não falava nenhum motivo, chegou falando isso, não. Eles só chegavam dizendo que era para respeitar a polícia, que era para parar de ficar ali e tal. Começou a falar várias coisas lá, ameaçando. Se a gente ficasse lá de novo, iríamos tentar matar a gente, mandar para dar uma volta por aí. A adolescente foi obrigada a tirar a roupa. Além de espancada, ela afirma ter sofrido violência sexual. Mandaram eu tirar minha roupa, ficar pelada, aí mandaram eu abaixar. Quando eu abaixei um deles, botaram o pé embaixo de mim, nas minhas partes. Aí foi quando eu pulei, aí eu vesti logo minha roupa. As três vítimas moram na comunidade Jesus Mideu, na zona norte de Manaus. Dois são irmãos. Os dois meninos são do Projeto Bom de Bola, entendeu? Eles praticam atividade esportiva dentro da comunidade. A menina também, ela é do Projeto Bom de Bola, frequenta o nosso complexo esportivo. Os três policiais envolvidos no caso já foram afastados e podem ser presos a qualquer momento. A gente sabe que não tem explicação para aquelas imagens. As imagens falam por si. Provavelmente será pedido ainda hoje a prisão preventiva desses policiais, para que eles sejam retirados do convívio social preliminarmente. O fato espalhou medo entre os comunitários. Está com medo, porque eles ficam ameaçando, né? Eles passam aqui, ficam olhando para cá, que a gente mora tudo aqui, todos são vizinhos. A gente está mesmo, realmente. Dois adolescentes assaltaram passageiros em uma parada de ônibus na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste, e acabaram mal. Um foi morto com um tiro e o outro apreendido. O assalto foi nesta parada por volta de nove da manhã desta sexta. Segundo a polícia, a dupla de adolescentes, um deles armado com uma faca, estavam assaltando essa parada de ônibus, quando um homem não identificado passou em um outro carro, viu a ação e a atirou. O disparo atingiu as costas de Josué da Silva, de 13 anos, que morreu na hora. O outro adolescente foi apreendido. Dois tentaram assaltar as pessoas que estavam paradas de ônibus, segundo o relato do pessoal que estava parada. Um deles usava essa faca aqui. O que está preso aí no xadrez usava essa faca. Quem precisa esperar o coletivo na parada de ônibus diz que os assaltos são constantes por aqui. Na verdade é muito perigoso a questão de ônibus. Tem muito assalto, tem que tomar mais cuidado, deveria ter mais policiamento. Porque com essa onda de assaltos as pessoas perdem muito celular, perdem carteira, bolsa. Principalmente as mulheres, eles são mais covardes em procurar as mulheres para roubar em vez de procurar os homens. O caso foi registrado no décimo distrito de polícia. Já o adolescente é encaminhado à delegacia especializada em atos infracionais. Na noite dessa quinta-feira, um homem foi executado a tiros no Viver Melhor 2, Zona Norte da capital. Essa violência tem preocupado bastante os moradores. Sérgio Lima foi assassinado na esquina da rua Aruaz com a Samaúma no conjunto Viver Melhor 2, bairro Santa Eteovina. Segundo testemunhas, um homem estava caminhando nessa rua quando foi abordado por dois homens em uma moto. Foram dois tiros na cabeça e um na nuca. A polícia que estava no local não falou sobre o ocorrido. E o caso, segundo uma moradora que não quis se identificar, deixa quem mora no local inseguro. É constante a homens seja a quem não viver melhor. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal e a delegacia especializada em homicídios e sequestros irá investigar o caso. Veja daqui a pouco, Coaria, 20º município a decretar situação de emergência no Amazonas por causa da cheia e ainda mais três corpos são encontrados no Tarumã, zona oeste da capital.